Música Pessoal rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top daqueles pra vocês mano E já tamo saindo aqui de casa novamente rapaziada Porque a gente ta indo ali no Jeffim mano O Jeffim pra quem conhece o... lá na Revizicar rapaziada Tamo indo gravar já um carrinho lá bem top que eu acho que vocês vão curtir pra caramba Que é uma saveirinha top rapaziada Mas quem sabe mano, esse é meu sonho, esse é onde muitos filmam saveiro mano Então eu vou lá filmar, já vou ver o que que ela tem no projetinho e tudo mais mano Eu acho que vai ficar bem top esse vídeo Então eu vou fazer um vlog em cima e depois a produção desse carro, beleza rapaziada? Então só vamos lá mano, lembrando que foi tudo feito lá no Jeffim na Revizicar mano E todo o contato aí vai estar na descrição, beleza? Então rapaziada, só bora lá mano, não tomei nada de café até agora, to morto de fome E to aqui na vanzinha né rapaziada, já vou levar uns adesivos também daqui modelo Tamo voltando as origens graças a Deus né mano Depois eu faço um vídeo explicando melhor o que que ta acontecendo Sobre tudo que ta acontecendo na minha vida, porque que eu não to andando mais no carro e tudo mais Beleza rapaziada? Então mano, vamo lá, já tamo descendo aqui velho É rapaziada, passa aqui hein, na época que eu tinha som disparando alarme hein Tanto que é brabo hein mano Teve uma época rapaziada, até deixa eu falar pra vocês Época que eu ainda tava com uns dois graves no Corso rapaziada Eu cheguei mano, nessa mesma rua aqui, essa rua é da escola do almoço, ta ligado Tava lotado de carro, porque tava tendo uma festa aqui, não sei o que que era Era de, de, era de tardezinha no dia Era de tardezinha no dia rapaziada Tava tendo uma festa ali, tava lotado, lotado de carro, lotado mano Tinha muito carro, eu falei não, vou aumentar o som aqui só pra ver no que que dá Bom rapaziada, chegamos aqui Agora vamo descer ali Agora vamo descer ali e gravar essa saveira pra vocês Que eu vou gerar um conteúdo bem top Que que eu não faço pra vocês hein rapaziada Com fome, 10 horas da manhã daquele modelo mano Então, só bora lá com nós E aí rapaziada Dois de mar Transpensão de rosca rapaziada Isso, roda brava demais 18 Dois de mar Engolindo roda Engolindo na rosca Onda de eixo tudo Bom rapaziada, como vocês puderam ver Acabei de filmar aquela saveirinha lá pra vocês Não deu pra me falar muito Nem explicar muito Porque foi o seguinte galera Eu tô fazendo esse vídeo Antes de sair o vídeo oficial dessa saveira Que o vídeo oficial dessa saveira Eu fiz uma produção né Em cima dela Gravei várias cenas Muito top Até Nesse vídeo eu vou deixar também Algumas cenas pra vocês verem Como que a prévia do outro vídeo Tanto que vai ficar top Então mano Já deixa seu like aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tamo junto Galera Ficou muito top aquela saveira Ela tá basicamente Nazaro 18 Eu esqueci de qual Qual que ela Aquela roda Eu acho da Maroc Não sei qual que é Da Hand Rover Não sei Mas tá Nazaro 18 Perfil baixo Linda Tá nas rosca Não é slim Galera É rosca normal mesmo Mas você viu tanto que engole Tanto que engole aquele negócio Rapaziada Tá tudo Tá com ponta de eixo e tal Foi feito o básico Naquela saveira O feijão O famoso feijão com arroz Pra ficar bem top Que todo brasileiro gosta né Então rapaziada Vou deixar esse vídeo por aqui mano Se você gostou Não esquece Deixe seu like Se inscreve no canal E tamo junto Ó Os homens aqui mano Não deu nem pra me falar muito Nesse vídeo galera Porque eu já tô também Atrasado né Tenho uns compromissos Ali pra fazer Mas Espero que vocês tenham gostado Dessa saveira Tinha um golzinho também Galera Aquelas rodas Ficou Casou com o carro Ele tem acho que 4 ou 6 graves também Gol tudo montado Vocês fizerem vídeo dele também Já podem falar aí E Como prometido né Deixei os adesivos Lame de F Galera Já preguei nessa veirinha Como vocês puderam ver Ficou bem top mano E Vai vir ainda muito conteúdo Em breve galera Eu tô arrumando a rotina Do canal Se Deus quiser Vai dar pra me postar um vídeo Um dia sim Um dia não Porque tá bem corrido pra mim E ainda eu tenho que fazer o vídeo Explicando pra vocês né Mas vai dar tudo certo Se Deus quiser rapaziada Em breve Muita novidade Só aguardem galera Só aguardem que vai dar tudo certo Pra nós Então é tos Bora descer Ir lá pra casa Bater o rango Bater o rango Daquele modelo né Rapaziada Só vamos lá É nóis Bater o rango 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri